Pode existir no mundo outra pessoa que tenha a mesma aparência física que eu, os mesmos gostos, o mesmo pensamento, quem sabe até o mesmo nome, uma mesma estrutura óssea, física, tonalidade de pele, mas essa pessoa não sou eu, porque cada um de nós tem particularidades que tornam a nós mesmos pessoas únicas, individualidades que não se repetem no mundo. Quer entender um pouco melhor sobre isso? Vem comigo! Oi gente, bem-vindos ao Filosofares, a playlist de vocabulário filosófico. Hoje a gente vai conversar sobre um termo que vem lá da Idade Média, atravessa os séculos e alcança até mesmo filósofos contemporâneos. Esse termo, como vocês viram, está aqui na letra H e ele é esseidade. Ah, há que se fazer aqui um adendo. Você pode encontrar esse conceito de duas maneiras, ou com H, como nós apresentamos aqui na Thumbnail e também no próprio vídeo, mas também você pode encontrar sem o H. Só que a melhor maneira de apresentar esse conceito é com H. Por quê? Porque o esseidade não vem de esse, que está ligado no latim a ideia de ex aqui. Ele vem de ek, que está ligado à ideia de esta coisa. Esta coisa tem a ver com a individualidade. Eis aqui tem a ver com o aparecimento da individualidade. Você também pode encontrar esse conceito como ipseidade, ou como princípio de individuação. Como, por exemplo, vai acabar influenciando outros filósofos, como o Chopin-Aul. Ah, antes de começar, então, se você é fã aqui do Filosofares, já curte aqui embaixo de uma vez, para não se esquecer de fazer isso lá no final do vídeo. Em linhas gerais, nós podemos entender que o conceito de ex-seidade significa aquilo que é próprio do indivíduo e que faz com que ele seja diferente de outros seres. Ou seja, uma espécie de princípio de individuação. Porém, nós precisamos entender esse conceito dentro do contexto do filósofo que o pensou. Então, aqui, a gente traz a figura de Duns Scotus, um filósofo lá da Idade Média, como eu disse aqui no começo do vídeo, está pensando metafisicamente a realidade na passagem do século XIII para o século XIV. É importante também que a gente perceba que esse filósofo, ele é um filósofo cristão, franciscano, e, portanto, trabalha com conceitos muito bem-quistos nessa época, que é o conceito da fé, o conceito da divindade ou o conceito mesmo da religião católica como uma espécie de reservatório de verdades do mundo. Assim, também, é possível que a gente coloque Duns Scotus em oposição a Tomás de Aquino. Em que nível? No nível do entendimento do que seria o ser e o que seria a existência. Ou na separação entre essência e existência. Enquanto Tomás dizia que ser e ente eram coisas diferentes, aqui, o Duns Scotus diz que não há distinção entre ser e ente, ou, em outras palavras, entre essência e existência. Portanto, cada existente carrega em si mesmo, em todas as suas etapas de vida, desde o seu surgimento, inclusive, aquilo que ele tem de essencialmente seu, a sua própria essência. Porém, nessa visão cristã do mundo, o homem teria, em algum momento como criação, contemplado o conhecimento verdadeiro das coisas. No momento em que o homem contempla esse conhecimento verdadeiro das coisas, ele também se liga à essência das coisas. Porém, com o pecado original, o homem cai e, nessa queda, ele perde esse conhecimento perfeito, inteiro das coisas. Nesse estado de natureza decaída, ou naquilo que ele vai chamar de status, natura e lapse, o homem não consegue mais identificar a individualidade das coisas a partir de suas essências, porque agora sua mente já não conecta ao conhecimento verdadeiro que um dia ele teve lá no paraíso. Assim, esse conhecimento que é feito por distinção verdadeira das coisas, como não funciona mais, agora só pode ser feito em partes. Portanto, o Duns Scots vai dizer que existem inicialmente dois tipos de distinção. A distinção real, que é a diferenciação entre os seres, ou, nesse exemplo mais reduzido aqui, entre dois seres na sua natureza, ou seja, naquilo que a coisa é, e, por outro lado, uma distinção racional, ou seja, como a racionalidade humana consegue perceber a distinção entre as coisas, ou, nesse caso aqui, a diferenciação entre duas coisas. Portanto, na racionalidade humana, há uma percepção que não é a mesma que a percepção original das coisas. Dessa forma, é preciso encontrar um caminho do meio, que ele vai chamar de distinção formal. A distinção formal é uma tentativa de se aproximar ao máximo desse conhecimento mais natural, portanto, sabendo de nossas limitações racionais. Essa distinção formal é uma espécie de reorganização conceitual da realidade, quando, por exemplo, a gente cria conceitos formais para juntar individualidades, ou para perceber essas individualidades. Portanto, quando nós criamos conceitos como humanidade para todos os seres humanos, a gente acaba diferenciando a raça humana de outras, entre aspas, raças. Quando a gente cria um conceito de triangularidade e um conceito de quadricularidade, nós estamos aqui separando dois existentes a partir de uma forma, de uma conceituação, que é, portanto, uma criação formal nossa. Dessa maneira, então, eu acabo distinguindo os seres, mas sem, portanto, acessar a natureza deles. Assim, toda a universalidade, na verdade, é uma espécie de ficção, uma criação para que nós demos conta de entender as coisas como elas são, ou, neste caso, se apresentam a nós. Não dá para se falar, por exemplo, de uma universalidade quando não se conhece exatamente todos os indivíduos, e quando se percebe que, na verdade, esses indivíduos, eles são diferentes entre si. Quando nós falamos brasileiros, essa ideia mais universalizada sobre os indivíduos que moram ou que nasceram no Brasil, na verdade, é uma tentativa de formalizar aquilo que nossa mente não dá conta de entender ou de conhecer, que é a particularidade de cada um. Nesse caso, o que existe para D. Scottos é o indivíduo, e somente ele. A individualidade, portanto, é aquilo que é próprio do indivíduo, e só a ele pertence. Ou, no pensamento do filósofo, o que ele vai chamar de parte-rei, que significa a parte da coisa, aquilo que é individual e exclusivo dela. Nesse caso, toda tentativa de coletividade é errônea, porque o coletivo não existe. O coletivo, na verdade, é só uma junção de individualidades. Aqui, então, o universal só existe de modo abstrato e não concreto. Bom, agora eu vou contar para vocês sobre dois outros filósofos contemporâneos que nem pensam numa mesma área, até são, em alguma maneira, opostos, mas que aplicam esse conceito na filosofia deles. Mas, antes, eu quero te pedir para você vir aqui embaixo, conferir se você está inscrito no canal, e se esse botãozinho estiver ainda vermelho, está na hora de você clicar sobre ele. E aproveita para clicar também nesse sininho de notificação dos vídeos para você receber as novidades do canal assim que eu lançar aqui no YouTube. Ah, e também, pode deixar aqui embaixo o seu comentário, pode compartilhar nas suas redes sociais para a gente fazer esse vídeo alcançar mais pessoas e que ele seja recomendado para mais gente, para que o canal também continue crescendo. Então, vamos falar dos dois filósofos contemporâneos que trabalham com esse termo. O primeiro deles é o Deleuze, escrevendo junto com outro filósofo chamado Guattari. Então, esse termo aparece tanto no primeiro volume quanto no quarto volume de Mil Platôs, que aqui no Brasil é publicado separadinho em cinco volumes. E ele vai entender esse conceito muito próximo à ideia de acontecimento. É isso que ele trabalha, por exemplo, lá na apresentação, a edição italiana, do primeiro volume. Já lá no platô De Vira Intenso, De Vira Animal, De Vira Imperceptível, que é o quarto volume, ele vai dizer que essa, essa idade é aquilo que pertence à individualidade das coisas, ou seja, concordando de alguma maneira ali com o dos escotos, mas ao mesmo tempo a quem não falta nada. Ou seja, a essa idade não pode ser entendida como algo fragmentado ou até mesmo como algo que inspira falta. Mas, de forma alguma, essa idade para ele pode ser confundida com individualidade ou subjetividade, por exemplo. Ela, de fato, é uma relação de moléculas e partículas que se estabelece a partir de relações afetivas. Já o segundo filósofo é o Heidegger. E dentro da filosofia dele, isso é mais trabalhado pelos seus comentadores do que por ele mesmo, entende-se a essa idade no aspecto da existência ou do aparecimento do ser aí ou para os íntimos do Heidegger e do Dasein. Esse ser aí, ele é efetivado existencialmente a partir das relações estabelecidas por essa essa idade dentro de um campo de tonalidades afetivas que vão determinar as relações ônticas dos entes. Essa essa idade, então, dentro desse plano de relações vai tentar entender em primeiro momento e no segundo momento interpretar. E, obviamente, isso tudo passa pelo campo da linguagem. Bom, pessoal, por hoje é só, mas antes de vocês desligarem aí o vídeo, eu peço para vocês irem aqui embaixo nos links que eu vou deixar aqui na descrição, links muito importantes. O primeiro deles é para você se inscrever na minha newsletter. Você vai receber semanalmente conteúdo exclusivo. Eu proporciono por lá várias coisas diferentes que não dá para fazer aqui no YouTube. PDFs, infográficos, textos exclusivos, também indicação de outras leituras e um montão de coisa que eu preparo para vocês. Ah, e também tem aqui embaixo um outro link que você pode usar para fazer as suas compras de livros lá na Amazon e assim você vai estar ajudando o canal sem precisar gastar mais nada em relação a isso. Aqui do lado, então, outros dois vídeos que, obviamente, vão completar o conteúdo desse aqui e fazer com que você entenda muito mais a filosofia. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela companhia. Tchau! 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 Tchau!